Realizado há dois anos no Unifeb, sempre em parceria com o Sebrae, o programa Hub incentiva a capacidade criadora dos alunos de diversos cursos e desperta a criação de novos negócios. Cada proposta no encerramento do programa deve ser apresentada no tempo de cinco minutos, o que é chamado de formato pitch. Atentos aos projetos inovadores, conhecidos por startups, estão investidores do mercado. Uma startup é qualquer pessoa ou negócio que tenha uma ideia, que atenda um problema do mercado ou da comunidade, ou que leve uma solução nova para o mercado ou para a comunidade, que tenha um potencial que a gente fala de escalar ou de crescimento muito rápido e que a gente consiga modelar, ou seja, que se adeque ao seu público-alvo e aí a partir daí receba investimentos e tudo mais. O Hub 2019 teve início no mês de março no Unifeb com 80 estudantes inscritos. Após várias fases, encontros, monitorias e capacitações, alguns desses projetos podem sair definitivamente do papel. Hoje a gente está fazendo a segunda edição, é a final da segunda edição. 2018 a gente teve o Hub com 25 projetos e 7 finalistas e esse ano 30 projetos e 10 finalistas. Ou seja, a gente tem 10 negócios que já foram modelados, validados no mercado e hoje nós temos cerca de 8 a 10 empresários na banca para validar e talvez, quem sabe, investir também nesse negócio ou poder levar essa ideia e divulgar essa ideia para o mercado, para investidores e assim sucessivamente. O universitário Victor Vinícius Bittencourt, estudante de sistemas de informações do Unifeb, criou um aplicativo voltado para a área educacional chamado Mais Ensino. Victor é deficiente visual, mas seu aplicativo, segundo ele, pode ser útil a todos os estudantes. É um aplicativo que busca solucionar problemas que ocorrem nas instituições de ensino através de um aplicativo que será também acessível para pessoas com deficiência. E quais problemas que ocorrem, que conseguir visualizar? Os problemas que os alunos têm lentidão, às vezes, para acessar as suas informações acadêmicas, como as notas, as faldas. Também a lentidão, às vezes, que ocorre na comunicação entre os alunos e os envolvidos da instituição de ensino e, como eu tinha dito, até mesmo tornar mais acessível pessoas com deficiência. O docente do Unifeb, José Rodrigues Araújo, o Dedé, responsável pela realização do hub em parceria com o Sebrae, acredita que o novo profissional deve ser também o empreendedor. Uma pesquisa revelou que a maioria dos jovens, e não encontrando serviço, ele vai ter que inventar uma outra maneira de trabalhar. E a FEB já saiu na frente nesse sentido. Então, o jovem já sai daqui com o seu negócio montado, sonhado e montado.